a mãe que é bom da minha tática raposa não é o seguinte a tática nossa é não tem tática enquanto aqueles bombeis que eu saio estão treinando, dando a vida aqui é sem treino, mas ganha o jogo ah quero ver quero ver, você vai pipocar hoje jamais eu nunca me foco eu sou campeão de pêndulo eita garoto quantos metros você acha que o Aladdin tem? 1,60 e 1,70 e o Aladdin tem 1,60 e quanto futebol tem esse cara e quanto futebol tem esse cara? 100% os dois vamos fazer o seguinte, eu acho que o nosso time é muito melhor sabe porque? porque nós temos um cara de capacete dois caras com cabelo pintado e dois caras com cabelo normal isso já é meio jogo ganho então nós vamos fazer o seguinte, bate primeiro bate segundo, bate terceiro vamos deixar o melhor pra bater por último vai ser aquele chute surpresa, fechou? vamos lá? vai! 1,2,3 capacete tos agora sim gostei de ver o sorriso colocou lá o mais de um pouquinho de todos cara, colocou esse cara pra bater primeiro o mais de um pouquinho de todos eu não sei que capacete tá na cabeça não cara, capacete escolheu o sorriso pra bater olha o capacete, esse aqui é Minas, cara agora sorriso partiu bateu errou e aí? e aí? errei fui moleque? ó, jogou uma pressão no Grismari, no Juvena o cara grande da cabeça, a gente quer boxe, joelhada cabeçada é o melhor de tudo jogou o popô é, foi zero zero gols? então faz um lá então Grismanzinho você jogou contra o Red Bull, hein? meu Deus! olha aí galera e agora, quem que é o teu segundo cobrador aí? vai ser o meu jogador de cabelo branco ele tem o cabelo mais bonito do time depois do meu mas o goleiro é 10 e o batedor é 1? é todos os vezes um o gigante é pipoqueiro mesmo, cara? todo mundo sabe disso aí ó, fala que você é o Zé Eduardo, é aquele pipoca eu sou o Zé vamo lá, hein? vamo lá eu tô te... cara! que que tá acontecendo com o teu time? eu tenho pra ver que meu time tá aqui cara, olha, sorte tu que você tem um novo lemar no teu time, cara é que meu time precisa jogar valendo, tá valendo o que aqui? coca 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 bola é a coca ligue agora o bolivão costuma surpreender, hein? bolivão partiu bolivão nossa! mesmo! aí cadu o gold cadu o gold debaixo de frente assim? nunca? agora... agora... agora complicou pra você, capacete partiu bateiii é muito bom, é muito ruim, é diferenciado e agora é o little pep pipoqueiro tá com a camisa do produtor agora ele faz gol, cara agora sim aí ó, dai mesmo dai mesmo é ó, vamo lá little pep com a camisa do produtor fazendo homenagem pro produtor e hoje eu acho que ele vai fazer gols, cara hoje eu tenho certeza que com essa camisa linda que ele tá partiu little pep agora partiu little pep vai bater e o espanhol e o espanhol? o espanhol vai tomar coro também como é que tá o espanhol? tá india? tá india não, tá mal cara, os caras não erram nenhum ele tá com o cabelo verde e o Palmeiras não faz muito gol de pênalti agora, o Novo Neymar força Novo Neymar partiu Novo Neymar bateiii cara e agora tá ali o Jairão que vai chutar a bola o Aladim fazendo uma homenagem ao Jairão foi péssimo Novo Neymar péssimo não, eu falei que ia morar foi entrar na mente dele Pablete Pablete vai te amassar, Jairão e o Pablete? tá bom então, vai lá vamos mostrar o que eu vou fazer com a cara de Pablete olha então agora vamos lá hein provocou o Tablete provocou o Tablete disse que vai virar Hells agora ele versus goleiro de capacete partiu vai bater, bateu meu Deus e errou o Aladson, cara virou o Hills mesmo vou falar do Pablete que ele entrega agora é minha vez eu cornetei meu time mas agora eu preciso fazer também vamos lá hein o goleiro segue o jogo pipoca viu pode ficar sossegado goleiro de capacete agora partiu goleiro de capacete vamos ver com a camisa do Novo Neymar olha lá mas é a camisa cara você tá de 10 aí Novo Neymar cara nossa é verdade essa camisa tá liberando um poder goleiro contra goleiro Caduzão partiu Caduzão tá lá ele disse eu sou 200% produtor rola agora parte os Grismanzinho pra cobrança Grisman ele capacete já perdeu um partiu bateu perdeu outro você fez um cara quem foi que perdeu primeiro ah foi o Sorriso né olha o Novo Neymar destreza e aí cara entrei na mente dele camisa zero estão tirando a vantagem estão tirando a vantagem aí vamos lá agora não mas esse é pipoca esse é pipoca partiu gigabyte na destreza gigabyte agora partiu bate bate ele chegou e me falou vou cavar ele fez isso boliveira partiu boligolte boligolte ai não uma vez tudo bem cara duas não cara esse cara queimeu o dente olha gente pega a dente dele lá pelo amor de Deus cara quantos peões já catou o jogo com vocês? catei foi dois e a sorte e agora e agora vocês perdem a vantagem partiu bruteira o bruteira está 100% on posturado calmo e tranquilo agora e entrou na mente hein partiu little pep erró fala do seu time aí agora hein fala do seu time o mais péssimo do meu time cara ele lembrou do espanhol ele fica vendo o vídeo dele o dia inteiro agora o novo Neymar partiu o novo Ney na destreza bater o cara pipocou cara se tiver peste o Davi Bastos ganha sério mesmo e agora o mais ruim do canal Aladson o péssimo partiu Aladson o péssimo vai bater agora Aladson partiu Aladson bater e aí Aladson vai fazer assim com o tablete e agora é capaça agora eu vou tentar bater para ele não pegar vamos lá hein partiu capaça faz e pega faz e pega cabe posturado agora meu Deus ele errou e agora é o goleiro do little pep hein que por sinal é péssimo cara péssimo abençoada pelo little pep vamos ver o que que o caduzão consegue fazer caduzeira agora ele disse eu tenho a destreza do novo Neymar partiu caduzão agora partiu caduzão esse cara é muito bom esse cara é muito bom velho calma esse cara é muito bom calma que tem mais uma rodada a última rodada agora foi da chuva mesmo nessa rodada que a gente separa os meninos dos gigantes agora sorriso calma posturado e aí e aí o que que você tem pra dizer tem que ser alguma coisa final de campeonato ou é a chuva ou ele sentiu uma pressão não ele é ruim assim mesmo as duas coisas foi normal você tem a chance de jogar goleiro de capacete tem a chance de jogar na chuva aí você vem e faz uma dessa aí cara ele ia levar você pro x1 é o seu ruim agora little grisman partiu little grisman meu deeeeeeeeeeeeeeees esse menino tá voando cara merece um x1 hein merece um x1 com quem eu não sei mas merece e agora gigabyte partiu agora gigabyte partiu gigante ele versus caduzão agora vai partir vai bater vai bater vai bater vai bater ah cara o que que é isso aí capacete não não eu ia chamar ele pro meu x1 contra o Igor Rezende pra ser o meu goleiro mas não vai ser não tá batendo muito mal péssimo cara péssimo e agora bolivão hein trupecou no novo neymar agora bolívia ele disse pra tu eu vou cavar partiu bolivão meu deus que destreza é não é a toa que é o 10 e faixa do cego jogo não é a toa olha aí galera vamo lá hein agora little brutes agora apareceu o goleiro do Cadu ai esqueci que ele não entende cara ai você acabou com o cara hein partiu bruteira bateu péssimo cara péssimo equipe péssima seus jogadores péssimos cara vamo lá hein pipocou quantos que você fez pepiqueiro little pep partiu little pep meu deus que homem cara que destreza péssimo e agora vai o melhor desse perfil novo neymar camisa 11 o novo neymar que bateu dois péssimos e errou os dois está com o Cadu engasgado na garganta o que está acontecendo cara seu cabelo está perdendo a cor partiu meu deus eu acho que entrou cara eu acho que não entrou hein agora Aladdin dá uma provocada no capacete partiu a Lightson está filmando já filho errou o vamos lá em capacete hein o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar então eu não vou errar de novo olha que eu estou vendo hein vamo lá meu deus rasteira com o campo molhado cara agora Caduzão partiu o o o o o o o o génios Música Pode vir que essa aqui já foi, já foi estipulado. Cara, não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aí é desculpa? Eu acho que é um pouco, esqueceram de avisar pra ele que hoje ia ser no campo. Ele achou que ia ser futebol na boca. Não, é que ele é ruim, você não vai ser. Mas, pô, complicado, difícil, eu senti a última bola batendo em mim e entrou.